esse próximo tutorial é muito importante tá que é monte dois slides no apresentações google aqui compartilhado ver tutorial 2 que é isso que eu estou fazendo agora vocês podem ter visto que vocês têm aqui ó é revista é que meu nome está como vídeo tá gente mas aqui tá revista que vai tratar o nome de vocês escrito revista e vão ter duas páginas pretas tá nessas duas páginas essas duas páginas elas vão se transformar numa revista deixa eu dar um exemplo aqui ó eu vou depois que vocês terminarem pegar todos os arquivos de vocês eu vou jogar nesse software isso vai ficar aparecendo uma revista tá porque vou salvar em pdf ea nossa quinta anual vai acontecer nesse formato onde cada um de vocês vai ter uma dupla de páginas então vocês vão ter pensem nisso tá a primeira página que aparece ali vai ser a parte da esquerda ea segunda página vai ser a parte da direita vocês podem até fazer umas brincadeiras aqui no meio tá legal que tenha a imagem o áudio a ficha técnica e uma breve explicação tá então como que a gente vai fazer isso aqui fiquem à vontade está para usar a letra que vocês quiserem é a fonte que vocês quiserem o tamanho que vocês quiserem mas o que tem que ter de qualquer forma né o seu produto final se o seu produto final for um vídeo vamos buscar ele no youtube certo então deixa eu abrir um aqui só para deixar preparado quem fez vídeo vai ter que para o youtube tá então por exemplo o meu aqui mesmo eu copio o link do youtube eu venho aqui inserir vídeo colo seleciono e pronto tá aqui meu vídeo se for uma imagem inserir imagem né tá no drive pega do drive tá no computador pega do computador deixa ela bem legal tá pode deixar grande mesmo aí vocês podem montar o espaço como vocês quiserem desde que tenha vou selecionar a ferramenta de texto aqui desde que tenha a ficha técnica que vocês vão encontrar aqui no documento vocês já vão ter montado ela e vão deixar a ficha técnica que como vocês quiserem tá com a fonte que vocês quiserem com o tamanho que vocês quiserem beleza beleza o que mais precisa ter na ficha técnica aliás na revista né montou uma página dupla da revista de forma criativa ornando esteticamente obra com espaço expositivo né então isso que eu falei vocês podem decorar enfim ornar um em volta é áudio ficha técnica dentro do produto final de maneira organizada então aqui eu também vou colocar o meu áudio né como que eu insiro áudio se eu aqui ó áudio eu posso simplesmente pegar aqui do drive tá aí eu vou ter que upar o meu áudio no drive eu não tenho nada no drive aqui deixa eu tentar upar alguma coisa esse aqui é o iVideo a conta que eu tô usando a conta fake lá né a conta extra eu ganho upload de arquivo e eu acho o áudio que eu gravei no whatsapp que eu já tinha baixado antes né e eu vou upar ele aqui aí eu volto aqui inserir áudio opa porque ele não foi ainda se vocês tiverem esse problema que eu tô tendo vocês podem vir no drive de vocês onde tem o áudio é gerar link deixem aberto né pro colégio santo Ivo ou pra qualquer pessoa com link acho que é mais interessante tá e aí como leitor copiar link agora vai dar certo seria legal eu escrever aqui ó seria legal eu escrever aqui ó áudio deixa ele aparecer né a palavra áudio e eu clico com o botão direito link e aí eu colo o link opa errei seleciona a palavra link aí colo o link tá porque quando isso for pra revista é vai ser bem mais simples a gente ouvir né deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo aqui acho que nesse documento não tem mas se o link estivesse aqui eu ia simplesmente clicar nele e ele ia olha lá quebra cabeça aqui eu não tenho nem exemplo gente mas eu vou clicar vocês vão clicar no áudio a pessoa vai clicar no áudio e vai direto pro seu áudio eles vão conseguir ouvir tudo bem beleza então precisa ter a ficha técnica o áudio explicativo e a imagem se você quiser montar isso né nas duas páginas colocar mais imagens né porque talvez vocês precisem de mais espaço vocês podem até criar mais um mas sempre em números pares tá nem que seja uma página preta a mais por exemplo se eu quiser criar nessas duas páginas nessas três páginas três imagens diferentes eu gostaria que vocês criassem uma quarta página tá mesmo que vocês deixem ela em branco pra eu poder montar a revista bonitinha pra cada um de vocês ter uma ou duplinha tá é que mais que eu preciso falar dessa página eu acho que é só vocês podem decorar vocês coloquem a sim coloquem o nome de vocês tá se identifiquem em algum lugar aqui certo e qualquer dúvida é só me chamar não precisa postar em nenhum lugar isso tá eu que vou buscar dentro da tarefa de vocês um por um pra poder transformar a revista tudo bem ok